E o troféu craque do jogo, esporte vídeo, dessa partida envolvendo a equipe do Arapongas e também da equipe do Cassiano, vai para o Leonardo. Leonardo que está com a doida, mas jogou de zagueiro, esqueceu. Primeiramente, agradecer a Deus pelo desempenho da equipe, meu desempenho principalmente, pelos três pontos garantidos, agora a busca da próxima vitória. E vamos seguir pelo título do campeonato. Bom, apesar de você estar em fase de crescimento ainda, para um zagueiro que geralmente tem que ser bem alto, mas você leva jeito, tranquilidade, aquele zagueiro que sabe sair jogando, isso é importante, né? Sim, bem importante ter a confiança, apesar do meu tamanho para zagueiro, sempre ter a confiança em dia e vamos para cima. E qual é a idade? 15 anos. 15 anos, vai crescer muito, está com que altura? 1,70. Certamente vai para 1,84, 1,85, uma média boa para o zagueiro. Com certeza, chegar aí 1,80 aí, se Deus quiser, e vamos para cima. Você é de onde? Londrina. Aqui de Londrina mesmo? Já está aí com o Claudemir há muito tempo? Eu trabalho com o Claudemir desde 2019, aí a gente voltou a trabalhar esse ano aí com o projeto do Arapongas para o Hospital Paranaense, e estamos aí na luta. E esses jogos escolares, você sempre está junto com o Claudemir também? Sim, joga bastante. Está cansado de ser campeão já, né? Graças a Deus estamos conseguindo os títulos aí, erguendo bastante taça, vamos buscar mais de mais uma, né? O último foi vice, né? Perdeu nos pênaltis. Fomos vice lá nos pênaltis, mas o resultado que segue. Bom, Paranaense sub-15 não disputou ainda. Não, sub-15 não, esse ano a gente vai em busca do sub-17, vou estar presente pela Arapongas também, com a equipe do Claudemir, é isso. É uma boa experiência, né? São duas idades acima. Sim, apesar da idade aí eu estar lutando pelo meu lugar, no time, vamos buscar esse resultado aí no Paranaense, que vai ser um campeonato super difícil.